E depois de postar o vídeo de ontem, eu vi que o nosso panda ficou faltando rabo, então bora fazer o rabinho dele. Vou fazer uma coxinha aqui bem compridinha, com a massa da mesma cor que eu usei pra fazer ele, né? Aqui eu usei um laranja misturado com marrom, pra ficar um laranja terroso. Vou só marcar os pelinhos dele aqui, tiro um pedacinho, não tem medida certinha, tá? É só colocar ali atrás mesmo. E vou fazer o sombreado dele. Como eu não tinha giz pastel no tom que eu preciso, tô usando aqui maquiagem mesmo, sombra de olho, tá? Tô usando um vermelho meio terroso, pra fazer esse efeitozinho aí que eu precisava. Aí eu passo nas pontinhas mesmo, onde tem. E agora sim, ele tá com cara do panda vermelho do filme Red, né gente? Aí vamos fazer só a bochechinha dele aqui, rosadinho. Bela, na verdade, né? A gente faz a bochechinha e agora sim, tá pronto e com cara do nosso panda vermelho do filme Red. Feito com o nosso molde do Sullivan, moldes da Rê. Tchau! Tchau!